Paróquia São Sebastião apresenta Concerto de Natal 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 Amém. 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 Boa noite a todos. Essa talvez seja a mais linda canção que o John Mello compôs, Guaçuco. Fala muito demais. De uma coisa que a gente está precisando muito. E ela diz assim. Imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Tem um inferno. Abaixo de nós. Acima de nós. Só o céu. Imagine todas as pessoas do mundo. Vivendo agora. Imagine que não há países. Não é difícil. Se você tentar. Imagine que não há religiões. Nada por que matar ou morrer. Você pode dizer. Que eu sou um sonhador. Mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia. Você se junte a nós. E o mundo inteiro. Será com uma coisa só. Imagine. Que não há posses. Nenhuma necessidade de avidez ou fome. Uma. Irmandade. De homens. Imagine todas as pessoas do mundo. Compartilhando. Compartilhando. O próprio mundo. Você pode dizer. Que eu sou um sonhador. Mas eu não sou um sonhador. Mas eu não sou um sonhador. Eu espero que algum dia. Você se junte a todos nós. E o mundo será como uma coisa só. Essa é a mensagem do John. É isso. Falando. Serviu muito. Para nós. O sempre de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Imaginem que não há flores Tracee, it's dry Amém. 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 Oh, Deus E só em porto onde estiver O vale ou o monte eu adorarei A Ti eu canto, ai, aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Como o sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade. Livre como o sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia. Eu sou o teu homem, sou o teu pai, sou o teu filho, sou o aquele que te perdoou. Sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde for, onde estiveres. Eu sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde for, onde estiveres. Eu sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde for, onde estiveres. Eu sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde estiveres. Eu sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde for, onde estiveres. E onde estiveres. Eu sou o teu pai, me amarei, contigo seja onde for, onde estiveres. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada, muito 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 obrigada. Obrigada. Obrigada, muito 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 obrigada. Você e o seu sorriso ilumina a minha vida e os espaços. Chega a me dizer do seu riso não me deixe nunca mais. Porém, diria que você iria sem dizer do que vinha, porque é tarde para apaixonar-se. Chegaste, sentindo até a dor do chiqueiro, como um doce com um caramelo. Necessitava um avô sincero. Chegaste, convida com a boca eu te quero, para se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um avô sincero. Chegaste, sentindo até a boca eu te quero, como um doce com um caramelo. Necessitava um avô sincero. Chegaste, convida com a boca eu te quero, para se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um avô sincero. Um avô sincero. Chegaste, sentindo até a boca eu te quero. Amém. 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 Muito obrigado. Feliz Natal a todos. Obrigado, valeu. Quero dizer algumas palavras para dizer para vocês que nós somos diferentes. Temos identidade, identidades musicais diferentes uns dos outros. Mas aí que nós conseguimos mostrar que é possível nos reunirmos num propósito que é vivenciar esse sentimento de amor puro, genuíno. Que é possível, apesar de sermos diferentes, nos reunirmos para celebrar o Natal e para promover a paz. Nós todos aqui, artistas, de uma forma voluntária e fazendo o que a gente mais ama fazer. A gente esteve aqui nessa noite, a gente está aqui para poder compartilhar com vocês um pouco disso tudo. Eu quero nesse momento pedir licença, agradecer a você, caro amigo Luiz, por ter conduzido a noite para nós. Padre Rodrigo, muito obrigada por ter sucedido esse templo maravilhoso. Obrigada a todos vocês que estiveram nessa noite, a todos vocês colegas, artistas, músicos, muito obrigada. Mas eu peço a essência, eu quero fazer um agradecimento todo especial a duas pessoas que se dedicaram de uma forma muito linda desde o primeiro momento. Eu gostaria de convidá-los aqui perto de mim, Luciano, Altran e Larissa Oliveira. Por favor. Aqui, por favor. Vocês dois. Vocês sempre me encantaram muito com a delicadeza, com essa ternura, essa simplicidade que vocês têm. Você, Larissa, Luciano, sempre, sempre demonstraram para mim e vocês me ensinam muito. Porque é uma simplicidade e uma competência musical absurda. Eu queria dizer para vocês que lá no começo do ano eles já me procuraram e falaram, Denise, vamos fazer o concerto de Natal? E a gente, esse ano, quer compor toda uma orquestra. E assim eles fizeram, gente. Isso de uma forma inteiramente voluntária de coração. Então, agradecer a vocês dois por tudo isso que vocês são e que vocês são. Eu vou desejar para vocês dois. Obrigada. Essa noite, a beleza dela, nós devemos a vocês dois. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada a vocês. A todos vocês por essa maravilha de noite. Obrigada. 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 Amém. 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 Paróquia São Sebastião apresentou Concerto de Natal Concerto de Natal